A malta está ali, lá à direita. Vamos ter que ir para a esquerda. Não sei se chego aí, não sei se consigo. Quase consegues. Que dano, meu! Tens dois gajos à tua direita. Estão longe, é. Tem dois gajos aqui. Tenho dois gajos aqui. Tenho dois gajos aqui. Não vais chegar, tio. Calma, calma. Ei! Puta que pariu, uma brincadeira. Puta que pariu, uma brincadeira.